Fui! Cadê o inglês, foi? Vai Grêmio! Até o cachecolho, cara! A outra começa! Aqui, começa! A gente vai ler do jeito que tal? É, uma cultura... A gente vai ler do jeito que tal? Não há um tempo que tal? Há um tempo que tal? E aí, um tempo que tal? Fui! 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 Essa é fácil, essa vai ser fácil. Agora, é que seu rosto. Tudo isso por causa dessa bosta aqui, que se chama... O Stenheger mais quente do Brasil. 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 O Stenheger mais quente do Brasil! Essa parte aqui é melhor ó, é mais facinha. Roda que tem vários web em voo. Ó, é... Slash, Slash, Slash. Slash, espera que eu vou fazer Slash. Slash, Slash. Slash, Slash. Slash. Slash, eu sou... sou enjoado. Agora é, sabô! Sai fora, Curitiba! Não quero Curitiba! E aí E aí E aí E aí E aí Calma! Mas tu canta junto! É! É! Where did you go? Where did you go? Where did you go? Where did you go? É uma variedade já, hein? Olha! Foi que nojo! Where did you go? 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 O pulmão não ajuda. Dá praia, viu? Dá praia, viu? Não é... Não é... Não é... Dá praia...